Eu tô demais, eu tô na paz, money, eu quero mais Eu tô demais, eu tô na paz, money, eu quero mais Agora só trampo com dólar, esquece os reais Barulho se assombra com as canetada que a gente traz Que a gente traz, que a gente traz Muitos querendo ter o meu poder, vários querendo ser o que eu posso ser Mas poucos se dispuseram a correr, igual o King lutou pra vencer Quer criticar o que eu tenho a dizer, tá perdido não sabe o que fazer Então escuta a levada que vem da quebrada pra você poder aprender Tranquilidade e muita paz, esse é o nosso lema O cast da conta aumentou mesmo na quarentena Eu sei que pra você a gente virou um problema Mas sou assim, vem pá em mim, pau no cu do sistema E se hoje eu posso tacar o mar na viseira pra poder ver minha coroa sorrindo É porque enquanto eu tava canetando o valor estava lá na balada Eu tô curtindo agora que tá vindo, não pode dar goela sombara os lobos disfarçados de amigo Só que aqui não, segura o refrão porque minha palavra tá valendo um tiro Eu tô demais, eu tô na paz money, eu quero mais Agora só trampo com dólar, esquece os reais Barulho se assombra com as canetada que a gente traz Eu tô demais, eu tô na paz money, eu quero mais Agora só trampo com dólar, esquece os reais Barulho se assombra com as canetada que a gente traz Que a gente traz